Quer saber mais sobre integração de sistemas e qual a importância dele no seu dia a dia? Então vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, meu nome é Angel e eu sou especialista de vendas aqui na Conte Magic Femex. E vim aqui falar sobre esse assunto que pode mudar o seu dia a dia aí no seu escritório. E vou deixar uma dica aí pra você. Quer deixar o seu escritório ainda mais competitivo? Baixe o nosso ebook, o material gratuito que trará mais detalhes e insights sobre este tema. E vou te pedir aí pra você deixar o seu like e ainda mais compartilhar com o seu amigo de escritório. Combinado? Vamos lá pro assunto da vez. Vamos começar do início? Uma integração de sistema nada mais é do que o processo de reunir diferentes componentes independentes e fazê-los funcionar de forma conjunta e automática. Na prática, isso implica na implementação de um sistema capaz de conectar com outro sistema, tanto do seu próprio escritório, quanto do escritório do seu cliente também. Com essa tecnologia, diversas operações manuais e demoradas, como a digitação de lançamentos, conferência, recebimento e organização de documentos, entre outros, são automatizadas e realizadas diretamente pelo sistema. Tudo isso significa que o seu escritório pode começar a trabalhar mais integrado e otimizado. Agora eu vou falar pra vocês os principais benefícios da integração de sistemas dentro do seu escritório. Primeiro, ele vai melhorar a produtividade, a automatização de processos e redução de erros, a eficiência operacional, que faz toda a realização de tarefas de forma mais rápida e precisa, a precisão garantida, trazendo a conformidade com normas fiscais e contábeis, e a redução de retrabalho, que permite a disponibilização dos dados para todos os profissionais envolvidos, evitando a necessidade de inserção repetitiva de informações em controles individuais e entre outros. Agora eu vou te trazer exemplos práticos de integração de sistemas. Com a nossa integração com a DETAX, facilitamos conexão com a PDDAS usando o Junior Fenix, permitindo a geração de impostos com poucos cliques, automatizando a rotina fiscal e garantindo a conformidade. Todas as notas fiscais coletadas pela DETAX são automaticamente integradas ao sistema da Contimatic, permitindo uma escrituração fiscal mais eficiente precisa e entre outros benefícios. A Contimatic também está integrada com acessórias, que entre os benefícios estão a automação de admissão, exportação e gestão de cadastros, facilitação do envio e relatórios da folha de pagamento e muito mais. Também estamos conectados com o Simplifique, um dos melhores emissores de notas fiscais do mercado, facilitando todo o processo de configuração do plano de contas e outros ajustes necessários também. Agora eu vou trazer aqui para você o passo a passo da implementação e integração de sistema no escritório contábil. Primeiro, a identificação da necessidade do escritório. Segundo, a escolha da ferramenta de integração adequada. E terceiro, o treinamento da equipe e o acompanhamento da implementação. Gostou do conteúdo que eu trouxe aqui? Você ficou interessado? O nosso Contábil Fenix tem essas integrações e muito mais! Eu te convido a acessar o nosso link na descrição e falar diretamente com os nossos especialistas. E eu fico por aqui hoje. Quer saber mais sobre integrações e como ela pode melhorar o dia a dia do seu negócio? Baixe o nosso ebook que é gratuito sobre este tema que eu tenho certeza que você vai gostar. E se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui e eu te vejo numa próxima! E aí